Neste posto, o movimento está acima do normal. Apesar de não se tratar de campanha, muita gente aproveita para colocar as vacinas em dia. O principal motivo é o risco de contaminação por febre amarela. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, algumas cidades do interior oferecem riscos de contaminação da doença. Seu Valdecir dá o exemplo. Todo mundo tem que tomar a vacina no tempo certo. Em cidades como o Presidente Prudente, o aumento do número dos casos de dengue também contribui para o aumento do número dos casos de febre amarela. Isso porque o mosquito transmissor das duas doenças é o mesmo. Trata-se do Aedes aegypti. A febre amarela é uma doença infecciosa que pode levar à morte se não tratada a tempo. Dentre os sintomas, além da febre, a dor de cabeça, dores musculares e o surgimento de uma pigmentação amarelada pelo corpo. Com 95% de eficácia, a vacina tem validade de 10 anos, mas ela só passa a fazer efeito 10 dias após a aplicação. A partir de 9 meses de idade, já é dada a primeira dose. E esse reforço é realizado assim, de 10 em 10 anos, a pessoa tem que tomar a vacina novamente. Segundo a Vigilância Epidemiológica, o último caso confirmado de febre amarela em Presidente Prudente foi há 25 anos. Nem por isso os cuidados devem ser esquecidos. Nós pedimos que as pessoas que vão aos postos de saúde levem a carteirinha de vacina, mesmo que ela esteja em estado precário, porque lá tem todos os seus registros. E, se possível, procure o mesmo posto que ela está acostumada. O que é que eu tero, tero, tero 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 lige tero